Tu que vives neste mundo a solução Com problemas sem prazer, só a pecar Tu que vives dia e noite a sofrer Cristo salva, basta tu somente crer Vem, vem, ó pecador Eis o teu Senhor pronto a te salvar Vem, vem, ó bom Jesus Ele em sua cruz quer te libertar Sendo Cristo o sábio guia, amparador Deixa o mundo, vem a ele sem temor Se tu podes neste dia resolver Aceitar o Salvador em teu viver Vem, vem, ó pecador Eis o teu Senhor pronto a te salvar Vem, vem, ó bom Jesus Ele em sua cruz quer te libertar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Vem, vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar. Vem, vem, ó bom Jesus, Ele em sua cruz quer te libertar. Vem, vem, ó bom Jesus, Ele em sua cruz quer te libertar. Vem, vem, ó bom Jesus, Ele em sua cruz quer te libertar. Vem, vem, ó bom Jesus, Ele em sua cruz quer te libertar. Obrigado.